Super fecha mês Magalu, toda loja e até 10 sem juros nos cartões, é só no Pegaute de ofertas Magalu Smart TV 32 polegadas da LG, sai por apenas 1299 Parcelinhas em 10 sem juros, de 129,90 Smartphone Moto E 22, 128 GB, plano controle É só 10 sem juros, de 99,90 Smart TV 43 polegadas Parcelinhas de 169,90 sem juros Smartphone Samsung A14 5G, é só 10 sem juros, dos cartões, de 119,90 Super lavadora com sudoze quilos, cesto inox, sai por apenas 1299 Parcelinhas em 10 sem juros, dos cartões, de 199,90 Corre pra aproveitar a loja toda e até 10 sem juros, dos cartões